E aí galera, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vamos brincar um pouco aqui no evento do Kizaru. Galera, esse Miu, Ryuma, ele é imortal. Já é a segunda vez que eu estou vindo nesse boss, eu matei ele três vezes e ele não morreu. Tipo, quando chega a barrinha de vida dele em zero, simplesmente regenera mais da metade do HP dele. Aí você mata de novo, ele não morre, regenera de novo. Mas o bom é que quando acaba o tempo, você não perde pontos, sabe? Vai dar clear, mas você vai ganhar os pontinhos. Tipo, vai ser baixa a pontuação, você vai ganhar só 200 pontos, mas é melhor que nada, né? E pelo menos você não perde a pontuação das ilhas, né? Que isso é muito bom. O foda é se você perdesse a pontuação das ilhas. Eu quero chegar em 300 para mim poder pegar o título. Porque eles estão dando mais um título agora. Olha lá, e outra galera. Eu coloquei na mira para focar só ele. Mas eu não sei se é alguma habilidade dele que ele faz o personagem bater nos Minions. Então isso é muito roubado. Então isso é muito roubado. Porque bem quando você está matando ele, está chegando perto do finalzinho ali dele, da vida dele na metade, você começa a focar Minions. Então ele fica de longe batendo em você, tá vendo? Olha lá, olha lá, tá vendo? Os Minions aparecem, a Hancock foca os Minions, não vai focar ele. Isso que dá raiva. Olha para isso. Ai meu Deus do céu. E os Minions aparecem muito rápido, cara. É questão de 5 segundos eles aparecem. Olha lá. Rank B, olha. Ganha 200 pontos só. Mas melhor que nada, né galera? Então, está suave. Praticamente eu já comprei todos os itens que eu queria comprar na loja mesmo. Então eu só estou focando mesmo para comprar as madeirinhas para upar os barquinhos, né? Porque precisa muito das madeirinhas para poder upar os status dos barcos. Só falta só mais um porque dá para comprar 10 lá, né? Então falta só mais um. E outra coisa galera, vocês tem que focar também em farmar ponto para vocês poderem comprar as cartas. Sempre quando tiver um timão, eu acho que aquilo ali é um timão de navio, né? Quando tiver ali, você sempre foca nele. Não foca nos baús. Porque primeiro que os baús não dá nada. Não dá prêmio nenhum bom ali naqueles baús. Só é uma cartinha verde que não presta nem para vender aquilo. Então foquem em farmar os pontos para vocês trocar por cartas. Porque essa segunda onda aqui, que é esse segundo evento que é com os ouro. Ele está bem mais difícil do que o primeiro. Então vocês vão ter que tunar o personagem de vocês. Tentem pegar todas as cartas do personagem para deixar ele bem forte. Olha lá, vou pegar já o do Kizaru. Sempre que você ver uma cartinha que é do seu personagem, compre. E outra, não compre cartas de personagem que você não tem ali. Porque se você pegar, você não vai dar poder nenhum para os outros personagens. As cartas só dão poder para o personagem específico da sua equipe. A única carta que dá status em geral é do Aokiji. Que o Aokiji não tem aí para jogar. Até o momento eu não vi. E do Akainu. O Kizaru. Essas duas cartas dá poder em geral ali para a equipe toda. Porque não tem eles para jogar aí. Então distribui o poder da carta dele para a equipe toda. Eu estou gostando dessa segunda parte do evento do Kizaru. Porque tem as fases diferentes. E o da primeira parte, as fases eram tudo igual. Então dá uma enjoada, né galera? Já aqui não. Aqui fica mudando as fases. É bem legalzinho. Eu gostei. Ah, se o nosso Kizaru tivesse esse... Essa habilidade de deixar os bonecos bem lentos. Aí o boneco ia ser open. Hum... Opa, um S. Finalmente, pelo menos um, né? O foda galera, que os boss... Os boss mais fortes dessa segunda etapa do evento... É o Ryuma. Imortal. E o Magellan. O Margalhões. Cara, ele é muito difícil. Sabe por quê? Porque o... O veneno dele suga seu HP em questão de segundos. Então, mesmo eu tendo um poder acima dele, eu não consegui passar o Magellan. Porque ele sugou o meu... O meu HP. Mas pode ficar tranquilo galera. Mesmo se ele matar vocês, vocês ainda vão tirar o rank B e vai ganhar ponto mesmo assim. Então, o bom desse evento é isso. Mesmo se você perder, você ganha ponto, mano. Então, foi uma boa... O importado é você não perder ponto. Eu gostei desse Magellan aqui, mano. Se eu tivesse ticket na época que ele veio... Nos sumos dele, eu teria jogado nele. É porque eu não tinha ticket mesmo. Se eu não me engano, eu tinha jogado na Hancock e depois veio ele. Eu não sei direito. Eu não me esqueci. Mas só sei que eu tinha jogado em um personagem. Aí, quando o Magellan veio, eu não tinha juntado os 80 tickets que precisava. Pra mim pegar o garantido. Eu sou assim, galera. Se eu não tiver os 80 tickets que precisava... Ah, não. Agora pra mim é 89. Se eu não tiver os meus 89 tickets cravados, eu não jogo no sumos. Eu não jogo, não. Eu só jogo se tiver lá 89, 90, o que tiver pedindo lá, pra ser o garantido. Porque, cara, é foda você juntar os tickets e ir jogando, jogando, jogando pela metade e você não pegar o boneco. Aí dá até um desânimo e a pessoa não quer jogar mais. Então, é por isso que eu já logo junto tudo de um tudinho que pedi lá. Galera, eu tô usando um VPN muito bom da Play Store lá. Que... O meu ping tava em 800. E agora tá em 300. Dá pra mim ir com a op de boa. É... Vocês escrevem lá no... No Play Store é... Que nome do app? Cacete, será que eu esqueci, mano? Gui Booster. É Gui Booster. Vocês escrevem assim. E apertem em pesquisar. Assim que você pesquisar, vai direto pra ele. O nome dele tá em chinês. Ele é um aplicativo azulzinho. É bem simples, não paga nada, é de graça. É... Roda muito bem. Aí... Você pega. Baixa. E só... Clica na primeira opção lá. Que é pra... Ativar ele. Pronto. Depois que você clicou, deixa ele aberto. É... Pode fechar. Pode fechar a aba e sair que ele fica em segundo plano. Aí... Entra no jogo. E o jogo vai ficar... Ah... Pra carregar as coisas vai ser bem rapidinho. Eu até gostei. Deu um... Ficou bom a jogabilidade, mano. É... Não demora tanto pra carregar as coisas. É até que rapidinho depois que eu baixei esse aplicativo. Eu tava jogando... Eu tava jogando com... Com... Um VPN... X VPN. É até que bonzinho, mas só que o... O meu ping... Na... No co-op era de 800. Então eu apaguei esse e tô usando da Play Store de graça lá. Façam isso. Se você tiver... Com queda de conexão... É... Não tá carregando as coisas... Baixem ele que ele vai ajudar vocês, mano. É muito bom mesmo. A única coisa chata desse evento aqui, galera, é que quando você aperta pra chamar o suporte, o seu boneco fica parado. Ele não faz nada. A única coisa chata desse evento é isso. Além de... Sino automático... Você aperta pra chamar o suporte, o boneco... Para! Ele tinha que continuar batendo, né? Um... 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 Ah, galera, eu tô quase chegando em 3 milhões de poder. Meu poder tá... 2 milhões... 923 mil... K de poder. Cara, se eu chegar em 3 milhões, mano, aí sim, hein? Uma conta free... Que não gasta no jogo ter 3 milhões de poder, aí sim, hein? Ah, mas também desde quando lançou o jogo que eu jogo todos os dias Se eu me lembro bem, eu acho que eu fiquei uma semana sem jogar Porque deu aquele negócio lá de pedir idade Então não dava pra mim entrar no jogo Então eu passei uma semana sem entrar no jogo Por causa daquela coisa lá de idade Então aí um Japinha tipo Sabe aquele password, sei lá como é que chama lá a identidade deles lá Que ela tá em japonês lá em chinês Então não vai entender e tem uma numeração que é o CPF deles né Aí com isso eu peguei E identifiquei o meu e-chat Como de maior Aí tem tipo um... Como que chama o nome? Tem tipo um vestinho azul indicando que eu sou de maior E na frente tá escrito maior Que é maior de idade Então qualquer jogo chinês que eu entrar Não vai precisar ficar pedindo minha idade Porque tá confirmado já no meu e-chat que eu sou de maior Eu já tinha perdido minha conta do KOF Que eu jogo um Tekken Go Fighters lá no... Na China É jogo chinês também E já tinha uns seis meses que eu não jogava no jogo Porque não entrava no jogo Porque pediram minha identidade E não tinha como eu confirmar né E agora eu consigo entrar suave no jogo Por isso que é bom você ter uma conta no meu e-chat E ter a confirmação de ser de maior Porque assim que você entra em qualquer jogo Do 4399 Que é o app chinês Qualquer joguinho que você entrar lá Desse app aí E você tiver o e-chat Não vai precisar você confirmar É bem legal Eu gostei disso Já do aplicativo QQ É foda Porque a maioria dos jogos da QQ Não tem como você linkar com o e-chat É com o aplicativo da QQ mesmo Que é um pinguim Eu esqueci o nome do app que é Que você tem que fazer uma conta E fazer a mesma coisa do e-chat Você tem que confirmar que você é adulto E isso é uma coisa muito chata de se fazer Até você achar um IP É legível de um chinês De verdade Vixe, demora galera Demora Esses fake Esses ID fake Que tem no Google Eles é valido por 10 minutos ou 30 Se você entrar no One Piece Nesse joguinho do One Piece Por eles Fica por 10, 30 minutos Depois disso o jogo derruba você do servidor Aí não tem como você entrar mais Eu estou quase colocando as cartas do meu Kizaru Full Conjunto 6 Estrela O meu A primeira está Full 6 Estrela A segunda eu coloquei também Full 6 Estrela Só que a terceira carta Ela ainda está na 4ª Estrela A carta extra lá dourada Ela está 12 Estrela E a ult dele dourada também está Está 3 Estrela A ult que eu coloquei também Eu vou esperar o banner dele sair Para quando o Rezê está lá em Peldon Eu comprar as cartinhas dele e deixar tudo Full Aí ele vai chegar em 100k Eu já coloquei ele quase As medalhas dele em 90 Eu coloquei 3 medalhas em nível 90 E tem um 89 Aí hoje eu vou Colocar nível 90 Eu já aproveitei para colocar nível 90 galera Porque o Kizaru vai ser um dos principais Do meu De qualidade verde né O meu principal que está lá Mais forte e verde é o Mihawk Que ele está Eu coloquei as medalhas dele em nível 90 Ele está com 106 mil de poder Ou mais, sei lá Está bem forte Eu gosto muito de jogar com o Mihawk Ele é um personagem Mano, ele é o primeiro personagem SS do jogo Que, cara, é Que é extremamente forte, velho Eu gosto muito de jogar com ele Não me arrependo de estar upando ele não Porque, cara As habilidades dele é satisfatórias A ult dele é em área Então, mano O personagem para mim Que tem aqui a ult é em área, velho Para mim São fodas para caramba Aí, galera Está vendo aí o Ryuma Ó, o bicho morre, mano Ó, o Magellan vai atrás dos meninos Meu Deus do céu Não faz isso não, Margalhões Vai para cima do Ryuma, filhão Ó, matei Está vendo? Matei ele Ó Está morto Mas não morre Olha lá Não morre Ai, meu Deus A primeira vez que eu enfrentei o Ryuma Ele estava mais fraco, né Aí o boss já está bem forte Eu matei ele três vezes Ou quatro Mano, acho que não foi três ou quatro vezes Mas ele não morre, mano É foda, velho Ele é apelão, galera Vai Vai brincar com Ryuma Vai Ó lá, acabou o tempo Mais suave Ganhei meus pontinhos Está de boa, então Galera, se tiver barulho aí Me desculpem Eu estou fazendo o vídeo Já é umas onze horas da manhã É, onze e vinte da manhã Então a rua está movimentada Então vai ficar um pouquinho de barulho Opa, mais uma carta do Magellan Bom, acabou meus Minhas estaminas, né Então vou esperar resetar Para depois eu vir de novo aqui Olha lá o título Olha lá Estou comprando as madeirinhas Então é isso, galera Espero que vocês gostem do vídeo Fique com Deus Até a próxima Fui! Fique com Deus